Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e faremos a leitura a partir do verso 16 O discurso de Paulo em Atenas Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele Havendo quem perguntasse Que quer dizer esse tagarela? E outros Parece pregador de estranhos deuses Pois pregava a Jesus e a ressurreição Então tomando consigo, o levaram ao areópago, dizendo Poderemos saber Que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas Queremos saber o que vinha a ser isso Pois todos os de Atenas E os estrangeiros residentes De outra coisa não cuidavam Senão dizer ou ouvir As últimas novidades Então Paulo Levantando-se no meio do areópago Disse Senhores atenienses Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos Porque passando e observando os objetos de vosso culto Encontrei também um altar No qual está inscrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais sem conhecer É precisamente aquele que eu vos anuncio O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Sendo ele o Senhor do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa precisasse Pois ele mesmo é quem a todos da vida Respiração e tudo mais De um só fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos Previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Para buscarem a Deus Se porventura Tateando possam achar Bem que não está longe De cada um de nós Pois nele vivemos E nos movemos E existimos Como alguns dos vossos poetas Têm dito Porque dele também somos geração Sendo pois Geração de Deus Não devemos pensar Que a divindade É semelhante ao ouro Ou a prata Ou a pedra Trabalhados pela arte e imaginação do homem Ora Não levou Deus em conta Os tempos da ignorância Agora porém Notifica os homens Que todos Em toda parte Se arrependam Por quanto estabeleceu um dia Em que há de julgar o mundo Com justiça Por meio de um varão Que destinou E acreditou Diante de todos Ressuscitando Dentre os mortos Quando ouviram falar De ressurreição De mortos Uns escarneceram E outros disseram A respeito disso Te ouviremos Noutra ocasião A essa altura Paulo se retirou Do meio deles Houve porém Alguns homens Que se agregaram A ele E creram Entre eles Estava Dionísio O Areopagita Uma mulher chamada Dâmaris E com eles Outros mais Amém O apóstolo Paulo O que nós chamamos De o maior Bandeirante Do cristianismo Aquele que foi O paladino Da fé O maior pregador Evangelista Teólogo E plantador De igrejas Da história Do cristianismo Depois de ser Preso em Filipos Escorraçado De Tessalônica Enxotado De Bereia Chega sozinho Deixando para trás Timóteo e Silas Na cidade de Atenas A capital Intelectual Do mundo A cidade Aspergida Pela mais Refinada Cultura humana O berço Da filosofia E das artes A terra Dos grandes Luminários Do saber humano Dos grandes Eruditos Que encheram Bibliotecas Com a sua erudição A terra de Péricles De Sócrates De Platão De Aristóteles Dos grandes pensadores Humanos E é curioso Que quando Paulo Chega nesta Cidade encantadora Com seus belos palácios Com seus templos Religiosos Com seus monumentos Arquitetônicos De beleza Singular De uma riqueza Esplêndida Diz o texto Que o seu espírito Se revolta Ele não Se encanta Com os monumentos Ele não Visita a cidade Como um turista Desatento A sua alma Como que É oprimida Pelo espírito Da falsidade Religiosa Que campeava Naquele reduto Tão intelectualizado E diz a Bíblia Que em virtude disso Ele vai para a sinagoga Onde os judeus E os piedosos Oriundos Do campo gentílico Convertidos Ao judaísmo Se reuniam E ali Ele Ele Conversa Com eles Ali Ele disserta Acerca da palavra De Deus Com eles E se refazia Os sábados Porque no sábado É que eles se reuniam Nas sinagogas Porém Paulo não era Um pregador Entre quatro Paredes Paulo era um Homem que estava Onde as pessoas Estavam Por isso Diz o texto Que todos os dias Sem exceção Ele ia para Ágora Ele ia para Praça E a praça Dos gregos Chamada Ágora Não era Uma praça Como a nossa Hoje Com jardins Com bancos Não A praça Era o cenário Político Mais importante Dos gregos A praça Era o local Onde os pensadores Os oradores Os grandes Estudiosos Iluminários Do saber Se reuniam Para discutir Sua cosmovisão Com as pessoas E Paulo Vai para lá E Paulo Se insere Neste meio Acadêmico E não Tarda Para que Alguns filósofos Históricos E epicureus Comecem A discutir Com ele A contender Com ele E esses homens Cheios De empáfia E de orgulho Pela sua cultura Refinada Pelo seu Muito saber Olham Para Paulo Com preconceito E o chamam De tagarela Essa palavra Tagarela É uma palavra Muito pesada A palavra grega Espermologos É a ideia De um passarinho Que está no esgoto Catando sementes Ou Esta palavra Significa Aquele que não tem Ideias próprias Aquele que fica Jogando Palavras Que não são Suas Porque não tem A independência Para formar A sua própria Opinião Sobre determinado Assunto E diz a escritura Que diante Desse fato Paulo chama De tal forma A atenção De Atenas Que era uma Grande metrópole Na época Que os Atenienses E os estrangeiros Residentes Em Atenas De outra Coisa Não cuidavam Senão falar Das últimas Novidades Do que Paulo estava Pregando Porque ele Pregava A Jesus E a Ressurreição Então Mesmo Numa cultura Politeísta Com tantos Deuses Para eles Paulo estava Pregando Outras duas Divindades Que eles Não conheciam Jesus E a Ressurreição Como se fosse Uma divindade Masculina E uma divindade Feminina E então Levam Paulo Ao tribunal Dos judeus Ao tribunal Dos gregos O areópago Era mais Do que Um espaço Físico Era mais Do que Uma geografia Da cidade Era o local Onde as grandes Questões Eram tratadas Pelas autoridades Constituídas Daquela cidade Paulo é levado Ali Para ser Interrogado Para ser Interpelado E quando ele Chega Naquele Seleto Ambiente Paulo é Extremamente Estratégico Porque seu Espírito Estava revoltado Por causa Da idolatria Mas ele Abre Um dos Mais Sublimes Discursos Registrados Na bíblia De uma maneira Extremamente Sensível Estratégica E sábia E ele dirige-se Assim Senhores Atenienses Em tudo Eu vos vejo Acentuadamente Religiosos Imaginem Vocês Se Paulo Tivesse Se dirigido Assim Senhores Atenienses Tão 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 Sábios Que São Mas Mergulhados Num Caudal De Idolatria Talvez Ele poderia ter Fechado a Porta Da Comunicação E ele Dizendo Passando Por Atenas E observando Os objetos Do vosso culto Paulo não é um turista Ele passa E não apenas vê Ele passa E observa As vezes Nós andamos Pela cidade Irmãos E nós Olhamos E nós Tiramos Fotos E nós Observamos A beleza Dos monumentos Mas nós Não observamos O que está Por trás Dos monumentos O que está Por trás Da cultura O que está Por trás Da religiosidade De um povo Ele diz Eu vi Um altar Dedicado Ao Deus Desconhecido Por que isso? Porque dentro Da cultura Grega Havia tantos Deuses Que para cada Pórtico Para cada Templo Para cada Monumento Havia uma Divindade E dentro Da crendice Politeísta Deles Eles pensavam As divindades Que nós Servimos Sem conhecer São iracundas São vingativas E toda Divindade Precisa ter Um altar Mas eles pensavam E se porventura Nós tivermos Esquecido Alguma divindade Sem erigirmos Aqui Algum altar Essa divindade Vai nos Nos punir E eles Então Com medo De correrem Esse risco Levantaram Um altar Ao Deus Desconhecido E Paulo E Paulo Pega Este gancho Para falar Para eles Do Deus Verdadeiro Que eles Não conheciam E então Paulo Começa a apresentar Para eles O evangelho O que eu acho Curioso Meus irmãos É que Passaram-se Vinte séculos São Paulo Hoje Rio de Janeiro Hoje Brasília Hoje Belo Horizonte Hoje Fortaleza Hoje Ou as outras Cidades E capitais Do nosso País Hoje Não são Diferentes Da Atenas Do passado Prestem bem Atenção Vocês O mundo Hoje Como naquela Época Tem muito Interesse Por novidades Mas não tem Interesse Pela Verdade Se você Percebeu Está escrito No versículo Vinte e um Pois todos Os de Atenas E os estrangeiros Residentes De outra Coisa Não cuidavam Senão Dizer Ouvir As últimas Novidades O mundo Tem curiosidade Para saber De novas Novidades De novas Ideias De novas Propostas Mas para esse Mesmo povo O evangelho Era considerado Coisa estranha Para eles Paulo estava Pregando Coisa estranha Para o Brasil Ainda O verdadeiro Evangelho É coisa estranha Mais do que isso Para eles O pregador Era um tagarela Para eles O pregador O apóstolo Paulo Era um Tico Tico No fubá Que fica Catando Sementes Aqui Aqui E acolá Mas que não tem Ideia própria Que não sabe O que fala Que repete O que não Entende Para eles O verdadeiro Deus Era desconhecido Agora eu Pergunto a vocês Não este O retrato Do Brasil Também? Não este O retrato Das nações Desenvolvidas Também? Onde O evangelho É coisa estranha Onde os pregadores São tagarelas E onde as pessoas Não conhecem O Deus Verdadeiro Pensem comigo Depois de dois mil anos Nós ainda Parecemos com Atenas No outro quesito O mundo hoje Também como naquela época É dominado Por visões Distorcidas Primeira visão Ateísmo Meus irmãos Meus irmãos Esses filósofos Que estão discutindo Com Paulo Aqui Que a Bíblia chama De Epicureus De Epicureus Eles eram Ateus Eles não acreditavam Não acreditavam Em divindade Nenhuma Eles eram Materialistas Para eles Para eles Para eles Para eles a vida Era o aqui Percorra 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 as universidades Percorra os corredores Mais cultos Do nosso país Percorra a academia Percorra as nações europeias Perço da cultura E você vai ver Que cresce Assustadoramente O ateísmo No Brasil E no mundo As pessoas Estão buscando Prazer As pessoas Só pensam No agora Elas não Pensam No amanhã Elas não Pensam Em Deus Segundo a visão Estorcida Daquela época De hoje Ainda O panteísmo Esses Que São denominados Aqui De Estoicos Eles eram Panteístas Panteístas A teoria De que Tudo é Deus Os estoicos Acreditavam Que a natureza É o corpo De Deus E Deus É a alma Da natureza A mãe terra Eles Além disto Eram fatalistas Os estoicos Acreditavam o seguinte Você Você não Pode mudar O destino Cego Que foi Imposto Sobre a sua Vida Você tem Que aguentar É por isso Que até hoje Você Está acostumado Com a frase Fulano Sofre como Estóico Trinca os dentes E aguenta A filosofia Dos estoicos Era a filosofia De Gabriela Cravo e Canela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Não dá para mudar Eles pensavam isso Mas hoje Os intelectuais Do nosso tempo Pensam do mesmo jeito Pense comigo Como lá Ainda hoje Eles eram Politeístas Meus irmãos Na época Que Paulo Visitou A cidade De Atenas Segundo o Suetônio Havia mais de Trinta mil Estátuas Dedicadas Aos deuses Isso levou Xenofonte A dizer Que a cidade Inteira De Atenas Era um altar Isso levou Plínio A afirmar Que era mais fácil Você encontrar Um Deus Em Atenas Do que um homem Isso levou Diógenes A satirizar Com os atenienses Saindo certa feita Pleno Meio dia Sol a pino Com a lanterna Acesa Nas mãos E quando alguém Lhe pergunta O que você procura Diógenes Ele respondeu Eu procuro um homem Porque nessa cidade Só tem deuses Era uma cidade Politeísta Com muitos deuses Agora olha As nossas cidades E você vai ver Que o homem Moderno Hoje Contemporâneo Tem muitos deuses Que ele mesmo criou É o seu dinheiro É o seu sucesso É o seu prazer É a sua fama É a sua glória É o seu próprio nome Quantos que hoje A despeito da sua cultura Ainda se prostram Diante de um ídolo Olha a Índia Que tem mais de Trinta milhões De deuses Pois bem queridos É nessa conjuntura Que Paulo pregou E é nessa conjuntura Que você e eu Vivemos É que Paulo Então Vai falar Sobre o Deus Que eles adoravam Sem conhecer O Deus Desconhecido Mas quem é esse Deus desconhecido Dos atenienses Então Notem comigo Que Paulo Começa O seu discurso A partir do verso 23 Dizendo o seguinte Pois esse Que adorais Sem conhecer É Precisamente Aquele Que eu Vos Anuncio Vocês conhecem Muitos Deuses Eu vejo Vocês Como um povo Acentuadamente Religioso O que faltava Em Atenas Não era Religião Tinha demais O que faltava Em Atenas Era o Conhecimento Do verdadeiro Deus Talvez O que falte No Brasil É o conhecimento Do verdadeiro Deus E quem É esse Deus E Paulo Responde Primeiro Lugar Ele É O Deus Criador Confira Comigo Por gentileza O que ele Vai expressar Para nós Aí no Versículo De número 24 O Deus O Deus Não acreditavam A matéria A matéria É má Deus Bom Não pode Criar A matéria Má Então eles Diziam Que o mundo Surgiu De diversas Emanações Divinas Mas que A Emanação Que originou O universo Não era Deus E Paulo Não tem Nenhum Problema De consciência Paulo Não tem Nenhum Problema Intelectual Para afirmar Na terra Da intelectualidade Que não acreditava Na doutrina Da criação Que Deus Criou O mundo E tudo Que nele Existe A matéria Não é eterna A matéria Foi criada E criada Por Deus Este mundo É feito De matéria E energia E matéria E energia Não criam a si mesmas Este mundo É governado Por leis E leis Não criam a si mesmas Paulo Está dizendo Em Atenas Que este mundo Não surge Espontaneamente Este mundo Foi criado Paulo está dizendo Em Atenas Que este mundo Não é resultado De uma evolução De milhões E milhões De anos Este mundo Foi criado Paulo está dizendo Que este mundo Não é fruto De uma explosão Cósmica Este mundo Foi criado Tudo foi criado Por Deus Esta é uma verdade Estranha Para o mundo Hoje Quando você Prega sobre isso Eles vão chamar Você de tagarela Mas seja Deus Verdadeiro E mentiroso Todo homem Todo homem Certa feita Em virtude Da perseguição Da revolução Francesa Que foi uma onda De ateísmo Que invadiu E varreu a França Um desses Um desses emissários Da revolução francesa Chega Numa cidade Do interior E aborda um campesino assim, eu vim aqui hoje para fazer duas coisas, primeiro rasgar sua Bíblia, esse livro é um livro ultrapassado, uma pessoa informada não acredita mais nesse livro de capa preta, segunda coisa que eu vim fazer aqui, é queimar o templo da sua igreja, porque ter fé em Deus não faz mais sentido, nós temos explicações necessárias para este mundo que está aí, fora de Deus, e o campesino respondeu com sobriedade absoluta, o senhor pode até rasgar a minha Bíblia, o senhor pode até queimar o templo da minha igreja, mas antes do senhor tentar banir Deus da minha mente, o senhor vai ter que apagar as estrelas do firmamento, porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras em suas mãos, irmãos, esta é uma verdade que precisa ser anunciada em alto e bom som nos nossos dias, Deus é o Criador de todas as coisas que existem, você e eu não viemos do macaco, você e eu viemos das mãos do Deus Todo-Poderoso, nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra… Segundo lugar, Paulo vai mostrar para nós, que o Deus que os atenienses não conheciam, é o Deus da providência, confira comigo, o que Paulo vai afirmar, no versículo 25, na parte B… Pois Ele mesmo, é a quem há todos da vida, respiração e tudo mais, agora confira o verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus, esse Deus não só criou tudo, mas mantém tudo com vida… Ele não só é o Criador, Ele é o Preservador… Ele não é só o Deus da criação, Ele é também o Deus da providência… Se você veio aqui hoje, isso é uma prova de que Deus existe, se você está aqui nesta noite, isso é uma evidência absoluta de que Ele existe, porque é Ele quem mantém a sua respiração, é Ele quem mantém o seu cérebro funcionando, é Ele quem mantém o seu coração batendo, é Ele quem mantém você com oxigênio em seus pulmões, é Ele quem lhe dá a vida… E sabe amados, às vezes, pelo corre-corre da vida, pela falta de reflexão devida no nosso coração, a gente pode passar pela vida, achando essas coisas tão naturais, tão naturais… a ponto de você levantar-se de manhã, e abrir a janela do seu quarto, e a luz entrar… e você nem reconhecer, que se você está vivo, é porque Deus lhe preserva a vida… Se você tem pão sobre a sua mesa, não é porque você tem dinheiro, porque de nada adiantaria você ter dinheiro, se os campos não produzissem alimento… é Deus quem sustenta… é Deus quem sustenta… mas, finalmente, Paulo vai dizer para os atenienses, que o Deus que eles não conheciam, é o Deus da salvação, Paulo pregava em Atenas, a Jesus e a ressurreição, eu acho curioso, porque era outra coisa que eles não acreditavam, os gregos não acreditavam em ressurreição, para um grego, quando alguém morria, era como libertar a alma da prisão do corpo, para um grego… ressurreição, voltar a alma para o corpo, era um retrocesso… Paulo se dirige aos epicureus, que achavam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e não tem mais nada, ele está dizendo, tem sim, tem ressurreição, tem sim, tem juízo final, tem sim, tem acerto de contas com Deus… e Paulo então, vai mostrar para os atenienses, que se julgavam os donos do saber, que eles estavam mergulhados, num caudal de ignorância espiritual, dizendo o seguinte, Deus agora, ordena que todos, em toda parte, se arrependam, se arrependam… e o que é arrependimento? Arrependimento tem três elementos fundamentais, nós precisamos entender isso, a palavra metanoia, significa mudar de mente, segundo, sentir tristeza segundo Deus, terceiro, dar meia volta, você está caminhando para cá, você agora caminha para cá, você vira as costas para o pecado, e se volta para Deus, se não houver, a convergência desses três elementos, razão, razão, emoção, e volição, ou vontade, não teve arrependimento, eu ilustro, pensem comigo na diferença entre, Judas Iscariotes, e Pedro, Judas traiu, Pedro negou, Judas conseguiu dar dois passos, dos elementos do arrependimento, ele reconheceu que estava errado, declarou que estava errado, traí sangue inocente, ele sentiu tristeza, ele devolveu o dinheiro, ele não quis saber o que era dinheiro mais, mas ele não completou o ciclo do arrependimento, ele não deu o último passo do arrependimento, que é voltar-se para Deus, o resultado, foi o suicídio, isso é remorso, Pedro, reconheceu o seu erro, sentiu tristeza para o seu erro, mas ele voltou-se para Jesus, ele fechou o ciclo do arrependimento, foi perdoado, e foi restaurado, talvez você pergunte, mas de que devo me arrepender? Não apenas daquilo que você faz, mas de quem você é, a Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, o melhor de nós aqui, com as suas justiças mais belas aos olhos dos homens, não conseguem, não consegue, o melhor de nós não consegue, o favor de Deus pelos seus próprios méritos, porque as nossas justiças não passam de trapos, de imundícia aos olhos dele, é preciso que você se arrependa, a grande manchete do Evangelho, é arrependei-vos, esta foi a mensagem dos profetas, esta foi a mensagem de João Batista, esta foi a mensagem de Cristo, esta foi a mensagem dos apóstolos, esta é a mensagem da igreja, arrependei-vos, mas porquê arrepender-se? Porque o texto diz, porque haverá um dia de juízo, este dia já está determinado, o juiz já está escalado, e todos nós vamos ter que comparecer lá, e a não ser que você se volte para Cristo e creia nele, não haverá a mínima chance, ou a menor esperança de você ser perdoado e salvo, depois que Paulo termina este sermão em Atenas, eu acho curiosíssimo, porque o seu auditório se divide em três grupos, o primeiro grupo está no versículo 32, uns escarneceram dele, ou irmãos, prestemos bem atenção nisso, às vezes nós imaginamos, você que é um irmão em Cristo, você que é um pregador leigo, você que é um professor de escola bíblica dominical, você que é chamado aqui e lá, para dar uma palestra, para dar um estudo bíblico, ou para lecionar em uma sala bíblica, escola bíblica dominical, ou você que prega para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, às vezes você pensa que quando alguém rejeita a mensagem que você prega, você fracassou, você não fracassou, não há fracasso na pregação do Evangelho, o Evangelho, a Palavra de Deus, é uma espada de dois gumes, ela corta de um lado, ela corta do outro, ela salva e ela condena, quando as pessoas rejeitam a Palavra, elas estão trazendo sobre si mesmas, a condenação que esta Palavra insere, e quantos hoje escarnecem? E quantos hoje zombam? A primeira reação dos atenienses intelectuais, foi zombar de Paulo, escarnecer de Paulo, a segunda reação está no versículo 32 ainda, está escrito aí, a respeito disso te ouviremos, noutra ocasião, a segunda reação, não foi mais agora escarnecimento não, agora é protelar, adiar, a mais importante decisão da vida, não este é um grande risco hoje? Quando uma pessoa diz, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, sabe o que a pessoa está dizendo? O meu futuro está nas minhas mãos, eu que controlo isso, essa pessoa é insensata, porque ela não administra o seu amanhã, nenhum de nós pode ter garantia de que estará vivo amanhã, por mais saudável, por melhor que seja a sua posição social, isso é presunção, é por isso que Tiago diz, você nunca deve dizer o seguinte, amanhã nós iremos, amanhã nós viajaremos, amanhã nós negociaremos, amanhã nós teremos lucro, se Deus quiser você viaja, se Deus quiser você vai, se Deus quiser você negocia, se Deus quiser você ganha dinheiro, se Deus quiser você realiza seus projetos, mas se Deus quiser, se Ele não quiser, Ele fecha a torneira do oxigênio, e você cai morto, sua vida está nas mãos de Deus, mas louvado seja o Senhor, confira comigo o versículo 34, houve uma última reação, está escrito no verso 34, Houve porém alguns homens que se agregaram a Ele e creram, louvado seja Deus, O que me encanta no Evangelho irmãos, é que a Palavra de Deus, não volta para Ele vazia, sem operar os desígnios de Deus, então não se acanhe, de pregar o Evangelho, Deus tem os seus, e a Bíblia diz que as ovelhas de Cristo, ouvem a sua voz, e o seguem, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, pressuponho que todos que entraram aqui, já são irmãos em Cristo, mas eu não sei, só Deus sabe, só Deus sonda os corações, se você entrou aqui hoje, apenas como um religioso, se você entrou aqui hoje, e ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você entrou aqui hoje, e não está preparado, para ter um encontro com Cristo, diante do seu grande tribunal, para dar conta da sua vida, eu quero convidar você hoje, para vir a Jesus, para confiar nele, para ser perdoado por ele, para receber dele, a vida eterna, não é sábio, deixar isso para amanhã, os atenienses pensaram, que teriam outra ocasião, eu não sei, se aquelas pessoas tiveram outra ocasião, eu não sei, se você terá outra ocasião, por isso, hoje, é o dia da salvação, hoje é o dia oportuno, nós vamos orar, curva sua fronte, por favor, ah Senhor, nós te rendemos graças, porque a tua palavra, é viva, e poderosa, mesmo num ambiente, tão hostil, como Atenas, a tua palavra diz, que alguns creram, o que nós te pedimos, nesta noite, ó Deus, é que se, alguém entrou aqui hoje, nesta casa, que ainda, não se rendeu, totalmente, aos pés, do Salvador, que esta seja, uma noite de salvação, que agora mesmo, tu removas, as escamas dos olhos, que agora mesmo, tu tires, o tampão dos ouvidos, que agora mesmo, tu tires, o coração de pedra, dando um coração de carne, que agora mesmo, tu concedas, o arrependimento, para a vida, e concedas, a fé salvadora, que agora mesmo, o milagre, da regeneração, aconteça, e a conversão, vem à tona, para a glória, do teu nome, mas oramos ainda, para que a tua igreja, aqui presente, não se acovarde, não se omita, não caminhe, pela cidade de São Paulo, outras cidades, aqui representadas, como turistas, desatentos, só olhando o trânsito, ou os monumentos, que os dramas da cidade, aflijam também, o nosso espírito, que as dores da cidade, também, pulsem e lategem, no nosso peito, e que a percepção, que tivermos, oh Deus, nos arranque, do comodismo, para entrarmos, nas sinagogas, para irmos, para as ruas, e para as praças, para irmos, para os salões, onde as coisas, são decididas, nesse país, para ali, anunciarmos, o Deus, que eles não conhecem, na força, e na autoridade, do teu poder, ah meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia desta nação, que se prostra, diante de tantos deuses falsos, que esta nação, te conheça, como o único Deus, vive verdadeiro, que esta nação, se arrependa, da sua idolatria, e dos seus pecados, e mazelas, e se volte, para Jesus Cristo, a única esperança, e que tu levantes, a tua igreja, neste país, para ser uma agência, do teu reino, na proclamação, do glorioso evangelho, da graça, que seja assim Senhor, em nome de Jesus, Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes,